071-9221-2255-8805-590 Sacra Produções 1, 2, 3, 4 Vem, 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 vem Vem com o bubu pra trás com o bubu Vem com o bubu, vem com o bubu Vem com o bubu pra trás com o bubu Vem com o bubu, vem com o bubu Vem com o bubu pra trás com o bubu Vem com o bubu, vem com o bubu Vem com o bubu pra trás com o bubu Vem com o bubu, vem com o bubu Se liga no vida Gatinha, tu é sensacional Gatinha, tu é sensacional Ô, gatinha, tu é sensacional Gatinha, tu é sensacional O tá diferente demais, cai, cai Ela cai com o bumbum pra frente, cai com o bumbum pra trás Cai com o bumbum pra frente Ela cai com o bumbum, cai com o bumbum, cai com o bumbum Vem, 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 vem Vem com o bumbum pra trás com o bumbum Vem com o bumbum, vem com o bumbum pra trás com o bumbum Vem com o bumbum, vem com o bumbum pra trás com o bumbum Vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum pra trás com o bumbum Dentro do bumbu, dentro do bumbu Dona Raquel Um abraço todo especial, vem